O Sol é comumente chamado de estrela anã amarela, considerando diversos fatores como sua temperatura superficial, a sua massa e até mesmo o seu estágio evolutivo. No final das contas, nossa estrela possui um tamanho e temperatura na medida para nossa distância orbital, possibilitando que a temperatura por aqui fique boa ao ponto de permitir água líquida na superfície terrestre. No entanto, o universo está repleto de outros tipos de estrelas, como é o caso das gigantes vermelhas, gigantes azuis, anãs vermelhas e entre outras. Esse último é considerado o menor tipo de estrela que temos no cosmos, mas você já imaginou se trocássemos a nossa anã amarela por uma anã vermelha? Bom, vamos descobrir! Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixa o like aqui no vídeo que é muito importante. Continuando nossa série de vídeos com cenários hipotéticos, hoje vamos utilizar a imaginação para trocar o Sol por uma estrela menor, muito menor, tão pequena que por pouco não teria massa suficiente para desencadear o processo de fusão nuclear em seu núcleo. As estrelas surgem basicamente quando há uma grande concentração de gás em uma região do espaço. Sabendo que quanto maior a massa de algo, mais gravidade haverá ali, se um objeto tem massa suficiente para comprimir os átomos ao ponto de aumentar a pressão e iniciar a fusão nuclear, pronto, temos uma estrela surgindo. As anãs vermelhas ficam basicamente no limite para isso, tornando-se estrelas com pouca massa e consequentemente, são estrelas pequenas. Ao contrário do que diz o nosso senso comum para as cores, essas estrelas vermelhas tendem a ser mais frias do que as estrelas azuis, portanto, temos estrelas que possuem mais de 4 mil graus, as vermelhas, e outras que possuem 30 mil graus, as azuis. No entanto, existem alguns prós e contras nessas estrelas quando tratamos de vida e habitalidade em mundos que ali podem orbitar. Portanto, vamos imaginar que o Sol foi trocado por uma estrela anã vermelha. O que aconteceria? Em primeiro momento, o que mudaria logo de cara é o céu terrestre. Tendo uma estrela que emite luz diferente do Sol, nosso céu tenderia a ser um pôr do Sol eterno, já que grande parte da emissão de um anã vermelha é justamente de ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda maior, ou seja, como expliquei no vídeo do espalhamento de Riley, que vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, são ondas eletromagnéticas que representam tons avermelhados. A luz que espalharia melhor pela atmosfera terrestre ainda seria o azul, mas com uma estrela diferente no sistema solar, ela pareceria muito mais vermelha no céu e nossos dias pareceriam fins de tarde ou começos de manhã eternos. A cor dos objetos na superfície também mudariam, já que considerando o pico de emissão no vermelho, os objetos ficariam com tonalidades também avermelhadas. A habitalidade da Terra também seria algo altamente questionável. Tratando-se de uma estrela menor em vários aspectos, nós passaríamos a receber doses incrivelmente menores de calor, apenas 5% do que recebemos hoje do Sol. Consequentemente, nosso planeta tenderia a resfriar a passos lentos e no final morreríamos congelados. A forma de resolver isso seria mudando o nosso planeta de lugar, já que a zona habitável de uma anã vermelha é a uma distância muito mais perto dela do que estamos do Sol hoje. No entanto, outro problema ainda surgiria, a radiação por raio-x e ultravioleta. Com a Terra mais perto da estrela, nós ficaríamos mais sujeitos a receber altos níveis desta radiação, que são altamente nocivas para qualquer tipo de vida que conhecemos. Se a estrela resolvesse ter uma ejeção de massa coronal, como o Sol tem às vezes, aí seria a morte na certa, não só para nós, mas para a nossa tecnologia, a nossa atmosfera e possivelmente até para o nosso campo magnético. Mas ainda não acabou. Quando um planeta orbita uma estrela tão perto, a atração gravitacional dela pode fazer com que o planeta fique travado, com o mesmo lado sempre voltado para ela, semelhante à forma como Mercúrio orbita o Sol, onde sua rotação de 59 dias terrestres quase bate com a translação de 83 dias. Cientistas inclusive já especularam que o lado escuro de um planeta travado gravitacionalmente tornaria tão frio que congelaria a atmosfera, deixando até mesmo o lado iluminado pelo Sol com pouco ar para respirar. Dessa forma, juntando esse fato com as tais grandes doses de radiação de raio-x e ultravioleta, qualquer tipo de vida terrestre seria esterilizada da superfície em pouquíssimo tempo. As esperanças ainda não acabaram. Essa forte radiação de alta energia é emitida somente por estrelas jovens. À medida que elas envelhecem, as anãs vermelhas se tornam menos ativas, enquanto continuam a brilhar apenas em comprimentos de onda visíveis por 100 bilhões de anos ou mais. E você ouviu bem, 100 bilhões de anos. O ditado tamanho não é documento nunca fez tanto sentido quando falamos de estrelas. Por exemplo, existem as estrelas hipergigantes com massas que ultrapassam até 50 vezes a do Sol. E enquanto as nossas anãs vermelhas brilham pouco, as hipergigantes podem brilhar até 1 milhão de vezes mais que o Sol. No entanto, as anãs vermelhas ganham em durabilidade, já que por serem menores, convertem seu hidrogênio muito mais lentamente que as hipergigantes, podendo sobreviver esse número absurdo de 100 bilhões de anos ou mais. Para efeito de comparação, o Sol tem um tempo de vida de 10 bilhões de anos. E apesar do ambiente extremo, as anãs vermelhas se tornam um tipo de estrela ideal para termos tempo para evoluirmos o suficiente para nos tornarmos uma espécie interestelar ou, quem sabe, intergaláctica. Se um dia quisermos tentar encontrar espécies alienígenas deste nível tecnológico, o lugar ideal para começar as buscas são em estrelas anãs vermelhas. Mas enfim, qual outro cenário hipotético que você quer ver aqui no canal? Eu já gravei sobre a possibilidade de Marte e a Terra trocarem de lugar ou até mesmo se é possível apagar o Sol com água. Deixa aí nos comentários qual outro cenário hipotético astronômico você quer que eu fale aqui no canal. Não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui no vídeo que é muito importante e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. Agora na tela tá aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima!